Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Estamos praticamente quase chegando ao fim, né? Deste diário da quarentena. Eu espero que estamos chegando ao fim, porque eu já não aguento mais. Eu sei que esse diário está enorme, mas ninguém esperava que iríamos ficar mais de 100 dias isolados, mais de 100 dias de quarentena. Está difícil. Pelo menos aqui em Goiânia já fechou, já abriu, já fechou, já abriu, já fechou, já abriu, já fechou, já abriu. E isso às vezes no mesmo dia. Está uma confusão. Só a bagunça. E eu estou quase surtando, para falar a verdade. Mas um dos motivos que ainda não me deixaram surtar praticamente, né? Que não deixou eu praticamente enlouquecer, é este serzinho aqui. Vem cá, Madoninha. Vem cá. Vem cá. É a Madonna. Né, Madoninha? Ela é praticamente um dos motivos de eu ainda manter a minha sanidade mental. Eu acho. A Madonna. Apesar de teimosa, emotiva, medrosa, estressada, adora pirraçar quando a gente briga com ela. Quando a gente briga com ela, praticamente vai lá no nosso quarto e mija. Né, Madonna? Sou safado. Ela é cheia de manias, né? Ela só come quando tem outras pessoas comendo na mesa, praticamente. Faz greve de fome quando a gente não quer passear com ela. Acho que ela está adestrando muito bem a gente. Mas é uma companheira super amorosa. Muito amorosa. Às vezes eu estou lá no computador trabalhando. Porque, né, apesar de estar isolado, eu continuo trabalhando. Precisa pagar as contas. Aí eu estou lá trabalhando e escuto um barulho atrás de mim. Quando eu vejo ela puxando o seu colchonete ou puxando o seu pano para dormir, para deitar atrás de mim, né? Ô cachorrinha carente. Agora está aqui. Está aqui. Ai. E como ela solta pelo também, meu Deus. Outra coisa que eu acho super bonitinho nela, porque toda vez que a gente está deitado no sofá, ou deitado na cama, né, passando mal, doente, né, ou às vezes só triste mesmo, ela meio que pula em cima do sofá ou pula em cima da cama para ficar em cima da gente para fazer companhia, meio que falando assim, calma, eu estou aqui, né, Madoninha? É muito amor esses bichinhos. Amo demais a Madonna. E o banho? Ela já até sabe quando ela vai tomar banho, porque quando eu falo, Madonna, vamos tomar banho, ela praticamente já esconde debaixo da cama e não sai de lá para nada, né? Eu preciso arrastar a cama para poder pegar ela e tomar banho. E é só falar que vai tomar banho. Tomar banho, Madonna? Tomar banho. Tomar banho. Tomar banho. Muito engraçadinha também. Esses dias ela está menstruada, então ela fica super tímida, super triste, com vergonha. E aí, meus amigos do VAC, vocês também têm um pet, um serzinho desse que esbanja, amor? Só sei que um pet desse é ótimo para fazer companhia durante a quarentena, durante esse isolamento social. Me fez muito bem, está me fazendo muito bem, né? A gente fica brincando aqui na sala, joga tal coisa, joga outra coisa, ela caga na sala, mija na sala. Só para pirraçar também, né? Para aparecer. Mas aí, já deixa nos comentários se você tem um pet em casa também, né? É muito amor. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like neste vídeo e... Fala tchau, Madonna! Fala tchau! 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 Ela não gosta muito das camas, como eu disse. Ela é tímida e está chateada, porque está sangrando. E se você procura amor, adote um pet, né? Mas não vai só querendo receber amor, não. É via de mão dupla, você precisa dar amor também, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.